Pão de cenoura, minha gente, dá só uma olhada que coisa mais linda que ficou esses pães e super fofinho. E a receitinha é muito fácil, então bora lá. Eu vou usar duas cenouras, vou descascar e vou bater no liquidificador com metade da água que a gente vai usar nessa receitinha, tá bom? E a outra metade, ó, a gente coloca depois. E agora vou colocar todos os ingredientes, menos a farinha e o sal, tá bom? Vou mexer isso aqui e vou deixar o fermento ativar. 30 minutos depois ele vai tá assim, ó, com essa espuma linda. Aí sim a gente vai colocar a farinha já misturada com o sal, tá? Sempre coloca o sal junto com a farinha e por último, tá? Vamos mexer bem essa massa, sovar bem até ela ficar bem lisinha. É super fácil de sovar, essa massa é bem leve, tá bom? Quando ela estiver bem lisinha, coloca na bacia, cobre e deixa ela dobrar de tamanho. E ela vai ficar assim, ó, essa belezinha, tá? Aí é só você dividir os pedacinhos ali. Eu sempre faço com pedacinhos de 800 gramas, tá bom? A gente vai dividir ali e depois é só passar no rolo. Quem quiser passar no cilindro, pode passar, tá bom? Dobra as bordinhas e faz o formatinho do seu pão aí, tá bom? Coloca na forma e a gente vai deixar esse pão crescer até ele dobrar de tamanho, tá? Depois a gente vai passar a gema com café, olha que lindo. E vamos assar por aproximadamente 45 minutos.